Quais as perguntas mais comuns feitas na hora da entrevista? Eu imagino que quem mandou essa pergunta está se referindo a visto de turismo, né? Que hoje no Brasil muitos vistos de turismo estão sendo negados para os Estados Unidos porque as pessoas não conseguem cumprir os requisitos da INA, que é a legislação que regulamenta todos os vistos para os Estados Unidos, não conseguem comprovar vínculos, não conseguem comprovar a intenção de retorno, não conseguem comprovar a necessidade da viagem, seja turismo, seja negócio, seja o que for, não conseguem comprovar. Se o agente não entender que essa pessoa vai voltar para o Brasil depois daquele prazo que ela disse que ficaria nos Estados Unidos, ele vai negar o seu visto, tá? Hoje a ordem é, na dúvida, nega. Então tenham isso em mente, pense sempre nisso, lembre sempre disso para que você possa evitar ter uma dor de cabeça. Às vezes um visto negado não quer dizer que você está impedido de protocolar outro visto, a menos que haja algum tipo de restrição ali, como fraude ou qualquer coisa nesse sentido. Você não fica impedido de pedir novamente o seu visto, pode pedir uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, não há qualquer tipo de problema, a menos o problema financeiro, né? Que você vai ter que pagar cada uma dessas aplicações. Mas se não houve fraude ou não houve nada de má-fé ali, não há qualquer tipo de restrição de você pedir mais vezes, além da questão financeira. Então faça uma vez, faça direitinho, leve os comprovantes. Leve comprovante de renda, leve comprovante de que você tem aí a disponibilidade financeira para viajar para os Estados Unidos. Se você tem um salário baixo, possivelmente vai ser negado, porque eles imaginam, poxa, se você ganhar mil reais por mês, por que que você vai para os Estados Unidos com 200 dólares por mês que você ganha? Como é que você sustenta a sua casa, a sua família e tudo mais? Então você precisa demonstrar que você tem salário, você precisa demonstrar que você tem reserva financeira para poder pagar passagem, pagar hotel, gastar dinheiro nos Estados Unidos. Esse é o interesse do consulado em enxergar na hora que ele está analisando o seu visto. Muitos brasileiros têm aquela mania de tentar evitar o imposto de renda e declaram salário mínimo do mínimo do mínimo. Nessa hora, isso vai pesar contra você. Então lembrem disso e é importante você levar. Perguntas mais comuns são Onde você vai ficar? Qual a razão da viagem? Quanto tempo você vai ficar? Qual é a sua comprovação financeira? Qual é a sua razão de retorno para o país, para o Brasil? Qual é o seu vínculo no Brasil que vai justificar que de alguma forma você tenha que voltar para o Brasil? O Brasil, emprego, patrimônio, parentes, filhos, empresa, trabalho, tudo isso faz uma diferença muito grande, certo?